Foi preso no Vale do Aço um homem de 39 anos apontado pela Polícia Civil como principal suspeito de ter matado uma mulher de 36. A ação criminosa foi registrada no último fim de semana na região central de Minas. A Gisele Ferreira tem os detalhes aqui. É Gisele. Ó Gisele, essa vítima já estava desaparecida há um bom tempo, né? Nico, esta mulher estava desaparecida há mais ou menos 14 dias. De 36 anos, esta mulher viu? De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito da morte desta mulher é o ex-companheiro dela, um homem de 39 anos que foi preso preventivamente em Antônio Dias. Em depoimento à polícia, o homem confessou ter assassinado a companheira dele a facadas. E depois enterrou o corpo, inclusive ele indicou para a polícia este local, é um bota-fora, ali no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, onde o corpo foi encontrado a 7 metros de profundidade. Inclusive teve o apoio do corpo de bombeiros para fazer a retirada desta cova. De acordo com as investigações, essa mulher, inclusive, já era vítima de violências domésticas, violência psicológica. Ela já tinha este contexto com este ex-companheiro dela, inclusive ela sofria ameaças e injúria por parte dele, com quem mantinha um relacionamento de 4 anos e tinha um filho com ele. No depoimento prestado à polícia, Nico, este homem disse que matou a mulher por excesso de ciúmes e porque queria ter a guarda exclusiva do filho. Nico? E a solução que ele encontra é a pior possível, quer dizer, começa a ter desentendimento. Vê, na narrativa da repórter, a repórter fala de acordo com o que está no boletim de ocorrência, né? Que eu sempre repito aqui, é escrito por alguém em nome do Estado, que é um policial, aprovado em concurso, carrega lá o símbolo do Tiradentes. Então, é a instituição Estado que confere esse policial esse poder e tem fé pública a assinatura dele. Ele narra no boletim a quantidade de vezes em que teve a violência até chegar no ato final, que é essa morte, né? É, e crueldade, né? Ocultação do cadáver, meu Deus, ah, vericórdia.